Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba hjtrd, e no vídeo de hoje eu vou fazer uma técnica muito legal de uns unhas que eu já queria fazer há muito tempo atrás. Se você é ligado no mundo das unhas, você acompanha todas as tendências de nail arts, provavelmente você já viu alguém fazendo, principalmente há um tempinho atrás que estava bem alta, fire nails, que são aquelas unhas que estão em chamas e que tem aqueles fogos. Essa é uma estética que explodiu muito há um tempo atrás, e até hoje você ainda vê as pessoas fazendo alguns detalhes com fogo nas nail arts, e como eu sempre quis usar essas unhas e eu nunca tive a oportunidade de fazer, hoje, finalmente, eu vim aqui gravar um vídeo fazendo essas unhas pra vocês. Inclusive, vou tentar fazer uma unha detalhada, quadriculada maravilhosa. Então, se você já quiser vir comigo pra conferir a nail arts, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo! Então, gente, não sei se vocês conseguem notar, mas as minhas unhas estão com um leve brilhinho, porque eu já vim com elas preparadas pra gente fazer a nail art. Hoje eu estou usando duas bases, eu fiz duas camadas da base para unhas fracas da Impala, que é uma base que eu redescobri recentemente, inclusive num dos últimos vídeos de nail art aqui do canal, se não me engano, das unhas marmorizadas. Eu falei pra vocês que eu tava com saudade de usar ela, e eu também fiz uma camadinha por cima da super base fortalecedora e antimicótica da Re Ramos, por cima da base da Impala, tá certo? Essas são as bases responsáveis pela preparação das minhas unhas hoje. E vamos logo partir pra essa nail art, né, gente? Primeiramente, eu vou fazer a base da minha unha quadriculada, tá? Pra isso, eu vou usar o esmalte branco tradicionalíssimo da Impala, que eu vivo usando aqui no canal, gosto muito dele. Olha só, gente, uma camadinha apenas, tá? Vou fazendo aqui na mão oposta pra gente ganhar tempo. E assim como vocês viram, uma camadinha, obviamente, não é o suficiente, né? A gente vai voltar lá depois fazendo uma segunda camada e deixando bonitinho. Mas sempre trabalhem em camadas finas, tá, gente? Pra facilitar o trabalho de vocês mesmos. Fazer camadas grossas de esmaltes nunca é uma boa ideia, porque é muito mais difícil fazer os esmaltes curarem, e você pode acabar borrando, ou então curando só a camada superficial do seu esmalte, então não é nada legal, né? Enquanto essa primeira camadinha do esmalte branco tá secando nas nossas unhas, vamos ganhar tempo e pintando as outras unhas de amarelo, tá? O esmalte amarelo que eu vou usar é um dos meus esmaltes amarelos favoritos, que é o Print do Sol da linha Impala Reconnect. Eu falei pra vocês que eu quero os dedos indicadores e anelar um amarelo liso, mas pode pintar as flame nails, que no caso vão ser do dedo mínimo, e polegar também, tá? Porque esse amarelo aqui vai ser a base das flame nails de hoje. Lembrando que entre absolutamente todas as camadas, eu sempre venho passando palitinho, tá, gente? Porque na minha opinião é mais fácil de dar acabamento às unhas, mas assim como eu já falei várias vezes aqui no canal, se você preferir passar uma última vez no final da esmaltação, a escolha é completamente sua. Vou repetir esse processo de pintar essas quatro unhas de amarelo nessa outra mão aqui, e já já eu volto. Então, pessoal, tô de volta. Assim como vocês podem ver, eu fiz uma segunda camada em todas as unhas, tanto as brancas quanto as amarelas, e já limpei os cantinhos. Agora a gente vai passar top coat em três unhas apenas, não nas mãos inteiras. E só em três, porque a gente ainda tá longe de terminar essas unhas, tá, gente? Tô aqui com a minha top coat, já vou usar essa aqui, efeito gel da Colorama. E eu vou aplicar primeiramente nas unhas brancas. Quando você estiver trabalhando com esmalte branco, gente, sempre passa top coat no branco primeiro, tá? Só por garantia mesmo, por segurança, pra evitar manchar o branco se você passar depois. E apesar dessa unha branca não tá pronta, a gente tá passando uma top coat por conta de um efeito que a gente vai fazer aqui em cima, tá? E no caso, como eu quero duas unhas amarelas lisas, que são essas aqui, eu vou passar top coat nessas duas também. Essas aqui eu não vou passar ainda. Beleza, gente, enquanto top coat dessas três unhas aqui estão assentando, vamos começar a fazer o degradê dessas unhas aqui, que vão ser as Fire Nails ou Flame Nails, né? Pra isso, vocês vão precisar de um pedacinho de esponja de cozinha, né? Já batido aqui no canal. E as cores que eu vou usar, obviamente, serão o amarelo, né, que a gente pintou as unhas, que vai ser a base. Este esmalte aqui, chamado Siga Dançando, que é um laranja bem aceso. Logo após, eu vou usar o filtro de onça, que é um esmalte laranja bem avermelhado e bem mutado. Muito bonito, inclusive, essa cor. E por fim, eu vou usar o Vanguarda da Risqué, que é um vermelho muito bonito, muito aceso. Também é um tom muito bonito. E eu vou começar depositando nas unhas do dedo mínimo e polegar. Vai dando leves batidinhos com a esponja na unha, tá? Só o suficiente pra cobrir e deixar lisinho. Não se preocupa se não ficar tão intenso de primeira, porque depois a gente vai voltar intensificando esse gradiente, tá certo? Se você sentir necessidade, volta nos seus esmaltes, recarregando as cores, tá? Só o suficiente pra uma aplicação, tá, gente? Não encharca muito a esponja com bastante esmalte, principalmente se você for iniciante, porque isso pode complicar o seu trabalho, tá? Se você não tiver muita habilidade, principalmente. É interessante que você faça, no mínimo, duas vezes, mas também, no máximo, umas três ou quatro, assim, estourando, se os seus esmaltes não estiverem pigmentando muito. Eu acho que eu vou fazer só umas duas vezes aqui. Vamos lá pra segunda camada. E então, as suas unhas devem ficar em torno disso, tá, gente? Já tá bem bonito, mas, obviamente, a gente ainda vai fazer uma super decoração aqui em cima, então eu vou esperar esse degradê assentar um pouquinho. Vou aproveitar pra limpar os cantinhos e tal, já já eu volto. Então, gente, tô de volta. Limpei os cantinhos das unhas em degradê, gente. Esse efeito tá muito bonito. E agora, pra gente corrigir o nível dessas unhas, né? Porque como a gente tá usando um esponja e a esponja é porosa, obviamente, o degradê não vai ficar 100% lisinho. A gente veio numa top coat pra corrigir isso. Eu vou usar o verniz extra brilho da Impala nessas duas unhas. Então, vamos lá. Pega bastante e passa na unha, tá, gente? Quando se trata de top coat, não tenha medo de exagerar. Pega muito produto mesmo no pincel. Tenta passar no menor número possível de pinceladas e sem encostar muito na unha. Olha só o efeito, gente. Tá vendo como fica lisinha a unha? Perfeito, né? Olha a diferença da que tá 100% top coat, como o brilho fica muito feio, sabe? Fica meio torto. Dessa outra aqui fica mara. Por isso, a importância de dar acabamento pras coisas que a gente faz, tá, gente? Não somente unhas, make também. Enquanto essa base pras nossas unhas fire estão aí assentando, né? E secando, vamos começar a construir essas unhas checker. Confesso que eu tô com um pouco de medo, porque eu nunca fiz essa técnica antes. Mas vamos lá. Tô aqui com um pincel longo e fininho. Esse aqui é o número 2 do kit de unhas profissionais da Macrylan, tá certo? E agora eu vou construir um desenho preto. E eu não vou vir no esmalte direto, tá, gente? Eu vou usar uma tinta, tá? Se você tiver tinta acrílica, serve tinta PVA, tinta de tecido também é legal. No caso, eu estou usando a tinta PVA. Mas o mais fácil de você encontrar é a tinta acrílica, tá, gente? Tranquilíssimo. E eu vou vir pegando no meu pincel, e eu espero muito que dê certo e que eu não cague tudo agora. E eu vou tentar fazer duas linhas na vertical. Espero que não saia muito torto, porque torto eu sei que vai sair. Veio aí, né, meninas? Duas linhasinhas, tá? Agora que a gente construiu essas linhas na vertical, nós vamos construir linhas na horizontal. Como eu fiz duas, eu acho que três pra quatro vão ser suficientes, porque as minhas unhas são longas, né? Eu vou fazer três, se ficar estranho eu faço uma quarta, tá? Olha, gente, falei que ia ser umas três ou quatro, mas eu já estou na quinta aqui. É isso aí, meninas! Olha só, quem disse que a gente não consegue fazer as coisas, né? Fazer com a mão dominante eu consegui. O desafio real agora é fazer com a minha mão não dominante na outra mão. Mas por enquanto a gente vai deixar assim, tá, gente? A gente não vai preencher esses quadradinhos aqui com tinta, porque a tinta pode rachar, principalmente depois que a gente passar top coat, vai ficar um acabamento muito feio. Então a gente faz só essas lateraisinhas, sabe? E a gente usa o esmalte mesmo pra preencher depois, mas depois eu explico como é que faz. Meninas, não acredito! Será se temos? Eu diria que temos, olha só, o traço dessa mão aqui, obviamente, não ficou tão delicado e tão firme que nem o dessa aqui, que a minha mão dominante é esta e não essa. Mas enfim, gente, a gente vive com o que a gente pode fazer, o que está no nosso alcance, né? Não nasciambidestro. Então é isso aí. Beleza, o que nós vamos fazer agora? Você vai pegar o seu removedor de esmalte, tá, pegar um pouquinho na tampinha, deixar aqui bonitinho, olha só, e limpar o seu pincel. Porque agora a gente vai usar esse mesmo pincel, só que com esmalte. O esmalte que eu vou usar é o esmalte preto da Impala, que é um preto super pigmentado. E eu vou colocar aqui num plástico qualquer, só pra facilitar a minha vida. E você simplesmente vai pegar o seu esmalte e vai preenchendo esses quadradinhos desse layout que a gente fez aqui. A tinta que você está usando aí, provavelmente assim como a minha, vai secar mate, tá? E provavelmente o esmalte que você está usando vai ter brilho, né, cremoso, assim como o meu. Mas não se preocupa, porque depois que a gente passar a top coat vai ficar tudo igualzinho, né? Seja uma top coat mate ou uma top coat brilhante. Então vem pintando com calma, tá? Todos esses quadradinhos em diagonal, tá, gente? Deixa um branquinho e outro preto, um branquinho e outro preto. Assim como aquelas bandeirinhas de kart e de corrida mesmo. Olha só a diferença do antes e depois. Aqui nós temos uma colcha de vó e aqui nós temos o tabuleiro de xadrez da sala de estar da casa da sua vó também. Então é isso aí, né, meninas? Olha só, meninas, veio aí, tá certo? Aproveitando que o esmalte preto ainda está secando, vamos voltar para as unhas Fire, né, e fazer de fato o que eu vim ensinar para vocês hoje. Para fazer esses designs de fogo e tal, você não vai precisar de nada, além de linhas curvas se conectando e voltando de forma abaulada. Explicando assim, parece ser complicado, mas é muito fácil, eu vou já mostrar para vocês. Já estou aqui limpando o meu pincel assim, como vocês podem ver. E a gente vai fazer o mesmo esquema, tá? Tinta para fazer o outline e esmalte para preencher. Vai fazendo uma linha meio curva, mais ou menos do centro até a parte de baixo da unha e se encontrando de forma abaulada aqui embaixo. Olha só, só o outline, tá? Como essa tinta é PVA, depois que ela secar, você pode raspar discretamente essa partezinha aqui que você borrou e o seu desenho ficar perfeito, tá? Mas eu vou partir logo para o outline das outras unhas. E olha só, se você quiser, você também pode fazer pequenos pontinhos, meio que na forma de uma coxinha ou de uma gota d'água, para ser meio que aquele pedacinho de chama que se perde junto com o ar, tá? Como ele é pequenininho, você já pode preencher ele com a própria tinta, que não tem problema. Você só não pode preencher áreas grandes com essa tinta, tá? Porque aí não rola. Olha só, gente, uma pequena inserção entre essa transição. Olha, já estou fazendo aqui as unhas. Mas essa aqui eu não gostei, entendeu? De como eu fiz a tinta. E aí você só vem num pedacinho de algodão, tá? Molha ele com álcool mesmo e vem retirando a tinta preta, tá? Isso não vai afetar a sua esmaltação, porque a gente passou aquela top coat antes. Por isso que ela é tão importante, tá, gente? Top coat não é só no final, não. Também é por isso que a gente não vem com esmalte direto, tá? E sim com a tinta. Bom, gente, como vocês devem imaginar, terminei o layout, já limpei o meu pincel. Vou voltar para o esmalte, né? E com esse pincelzinho eu venho só pintando a parte de baixo das minhas unhas. Sem nem encostar no outline do desenho, tá, gente? Na silhueta, nem precisa. E agora que o esmalte preto dessas seis unhas aqui assentou, finalmente vamos sinalizar essa esmaltação com a top coat, né, galera? Então é isso, gente! Esse foi o vídeo de hoje. Eu simplesmente amei o resultado dessa nail art. Tô obcecado com essas unhas fire ou flame, né? E também com essas unhas quadriculadinhas que eu nunca tinha feito, nenhuma das duas técnicas. E hoje eu juntei aqui nessa nail art. Eu deixei um close aí das unhas e tal, que vocês já assistiram, mas nunca é demais ver coisa bonita, né? Se você gostou de aprender essa nail art comigo, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem muitos vídeos falando sobre unhas, comprinhas de unhas, tutorial de nail art. Também tem vídeos sobre make, resenhas de produtos, vários tutoriais. Então já se inscreve aí e sai conferindo pra não perder nada. Considere me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou o arroba gajotrd no Instagram, Twitter e TikTok. Nessas plataformas eu posto vários conteúdos exclusivos. Então não deixa de ir lá conferir, tá? Corre em arroba gajotrd pra me seguir e não perder nenhum dos meus conteúdos que tem foto, tem vídeo, tem challenge, enfim, menina. Corre pra conferir. Comenta aí embaixo o que você achou dessas unhas. Se você faria, se você tá com curiosidade. Gente, se alguém fizer essas unhas, por favor, me marca, tá? No Instagram pra eu poder ver e também repostar, né? Nos meus stories, gente. Que eu tô, assim, apaixonado por essas unhas. Espero que vocês também gostem. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou o Gabriel Jordan. Muito obrigado por assistir e... Esse foi o vídeo de hoje. See you. Tchau. 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 Tchau.